O que vamos montar é a primeira de três armadilhas, que vão servir para capturar as três matilhas que são identificadas em três locais testidos, tanto aqui, em frente ao estado de Raio Verde, na zona do Clube Dom Carlos I e também junto ao Bar do Guicho. Há uma estimativa de cerca de 30 e poucos animais, não sabemos exatamente ao certo quanto são, mas basicamente o processo de captura será por indução com os alimentos e com água. Portanto, numa primeira fase a armadilha vai ficar aberta, para que eles possam ambientar e entrar dentro da armadilha sem medo e numa segunda fase, em que vamos também montar aqui câmaras de controle do acesso dos animais à armadilha, quando eles entrarem, depois aí já será o mesmo capturado. Há sobretudo o pedido de pedir às pessoas que não alimentem os animais. Neste momento os animais vão ter aqui comida, vão ter aqui água, portanto o objetivo é que eles criem hábitos. Vamos lá ver, é preciso criar aqui rotinas, razão pela qual a armadilha numa primeira fase ficará aberta para eles criarem essa rotina e não terem medo. Temos que perceber que isto é uma infraestrutura que não estava aqui, portanto isto no fundo para eles será algo que é estranho ao seu habitat natural. Os animais numa primeira fase serão levados para a posse de proteção animal de Cascais, em que será feita a sua avaliação clínica e comportamental e obviamente que faremos tudo o que for possível para lhes manter a qualidade de vida. Ao longo dos anos e contrariamente ao que se possa imaginar já foram capturados mais de 50. Os animais estão aqui, estão a ser muito bem tratados, não são alimentados todos os dias, limpos e apenas um dos nossos tratadores é que consegue entrar. Todas as outras pessoas que tentaram entrar foram ameaçadas de serem atacadas. Aliás, vocês próprios puderam ver a atitude diferente que estes cães têm quando nós nos aproximamos ou quando nos aproximamos dos cães que estão nos outros parques, que vêm entrar connosco, têm uma atitude mais simpática, mais amigável, o que não acontece com estes. Como aqui todas as adoções são responsáveis e os animais que são dados para adoção são animais que têm que estar aptos, não só a nível clínico, mas também a nível comportamental, nós nesses animais não damos o nosso aval comportamental devido à sua agressividade para com as pessoas e para com os outros animais. Obrigado. 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 Obrigado.